Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre um documentário da HBO. A HBO, que é uma empresa de produção, tem também um streaming, HBO Plus e coisa e tal, ela criou um documentário chamado Dinheiro Elétrico, o Mistério do Bitcoin, que deve ir ao ar para quem é assinante da HBO Plus na próxima quarta-feira, agora às duas horas da manhã. Ou seja, na terça-feira, às nove da noite, segundo o horário de coisa... Ou seja, aqui no Brasil vai ser às oito da noite da terça-feira, dia oito de outubro. Então, às oito da noite, terça-feira, dia oito de outubro, a gente deve ter a liberação desse documentário da HBO. Não sei se vai liberar aqui no Brasil, não sei como é a liberação aqui, mas é um documentário que diz que revela quem é Satoshi Nakamoto, né? E, bom, eu tenho minhas dúvidas se eles vão realmente revelar isso, né? O mais provável é que seja mais um clickbait muito importante, cheio de descrições explicando os principais candidatos e coisa e tal. Mas vamos entender esse caso aqui, porque o que está vazando é que tem uma pessoa que eles sabem que é o Satoshi Nakamoto e seria realmente uma pessoa que eu acho que merece, né? Tem duas pessoas que eu acho que merecem ser Satoshi Nakamoto. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Sigelman, barba do Peter Suja com Barbecue e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o experimento do Bitcoin, né? O Bitcoin como uma criptomoeda é uma coisa única, tá? Você pode falar assim, ah, mas tem inúmeras criptomoedas por aí, iguais aos bitcoins. E, de fato, né? Tem criptomoedas como, por exemplo, a Litecoin ou a Doge, que pegaram o código do Bitcoin, fizeram algumas alterações e lançaram moedas logo em seguida, né? Então tem um monte de cópias do Bitcoin aí, mas tem um detalhe, meu amigo. Bitcoin é único, porque ele tem uma série de cuidados que foram tomados muito bem pensados por gente que cuidou em cada detalhezinho da coisa pra ser a moeda mais capaz de ser resistente a governos, né? Algumas pessoas acham errado, dizendo, não, mas o moneiro é mais privado, porque o moneiro você não sabe de onde é que vai o dinheiro de um lado pro outro. Mas tem uma explicação, se você vê as trocas de mensagens do pessoal, todas as ideias do moneiro foram discutidas pelo grupo que criou o Bitcoin e foram descartadas porque elas diminuem a integridade da rede. Ou seja, você tem, de fato, mais proteção contra a privacidade, contra a invasão de privacidade, mas você tem uma menor garantia de integridade da rede. Então existe um motivo pro Bitcoin ser como ele é. É a única moeda digital real que existe hoje? É Bitcoin ou então shitcoin? O resto todo é shitcoin, nada presta. Nada, nenhuma outra criptomoeda serve para nada. Essa é a minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião diferente, evidentemente. Tem um monte de gente que me critica, que diz que eu sou um maximalista tóxico e coisa e tal. Então se ser maximalista tóxico é ser lógico nesse ponto, sou mesmo, maximalista tóxico Bitcoin. É, só Bitcoin mesmo. O resto tudo é lixo. Você pode ter moedas, por exemplo, lançadas como ação. Se eu quiser abrir uma empresa, ao invés de fazer uma oferta de ações, eu faço uma oferta de moedas, né? E aí você compra essa moeda justamente porque ela está atrelada ao controle da minha empresa. Isso já foi feito por várias empresas e aí eu considero que é um uso justo de outras criptomoedas além do Bitcoin. Fora isso, o resto do que o pessoal fala, ah não, porque a minha moeda é mais rápida que o Bitcoin. Besteira isso, né? Enfim. Bom, mas a grande história do Bitcoin, uma das preocupações centrais que o pessoal teve do Bitcoin é exatamente isso. No momento que você faz uma moeda contra o Estado, você tem que lembrar que o Estado tem uma força muito grande contra o indivíduo, né? Então, por exemplo, por que eu acho que o Ether, o Ethereum, é um lixo completo que não serve pra nada, não vale coisa nenhuma? Porque o Ethereum é controlado pelo Vitalik Buterin, né? É um cara, ele tá lá, né? A polícia pode ir lá bater na casa dele, botar uma arma na cabeça dele, botar ele na cadeia, e ele vai acabar obedecendo qualquer coisa que o Estado mande ele fazer. E a prova mais clara disso foi justamente a lambança que ele fez com a troca do POW pro POS, né? Então, assim, não interessa. A única característica que realmente importa numa criptomoeda é você ser resistente ao Estado. E olha como é que o pessoal do Bitcoin pensou bem. Ninguém sabe quem criou o Bitcoin. Criaram essa figura do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem que é, e agora não interessa mais quem que é, porque, né, já... Ah, tem a história aqui do documentário da HBO, eles dizem que vão revelar quem é o Satoshi Nakamoto. Eu já vi essa história acontecer inúmeras vezes, com inúmeros documentários e vídeos do YouTube. É impreterivelmente clickbait. O que eles vão fazer? Eles vão falar sobre várias pessoas que contribuíram pra criar o Bitcoin e coisa e tal. E aí vão escolher um nome e falar, ó, na nossa visão o mais provável é fulano. Tem até uma lista de aposta, tá? O Len Sassaman, que é um criptógrafo americano que se mudou pra Bélgica, né, é, segundo eu tá dizendo aqui, é o que aparece com a maior probabilidade, né? Esse cara aqui, eu já fiz um vídeo sobre ele, não sei se foi aqui numa cápsula ou numa visão libertária, mas eu já fiz um vídeo sobre ele. Ele é um... Ele tem todas as características pra ser o Satoshi, né? Ele era um cara, um especialista em criptografia, ele era um cypherpunk. Cypherpunk foi um movimento que surgiu lá por volta dos anos 2000, exatamente quando os matemáticos que lidavam com criptografia perceberam aquilo que eu falo pra vocês agora. A internet é um ambiente essencialmente anárquico, o governo não tem poder na internet, o governo tenta te convencer que ele consegue controlar a internet, não porque o governo Haddad vai bloquear todas as bets. Se você não for uma bet reconhecida no Brasil, você não vai poder jogar. Lorota, a internet é essencialmente libertária. E o movimento cypherpunk destacou isso logo no início, né? E justamente começou a trabalhar nesse sentido. Então, ele é um cara que tem tudo pra ser Satoshi Nakamoto. Seria, inclusive, muito bacana. Infelizmente, ele morreu, né? E justamente ele se suicidou em 3 de julho de 2011, exatamente pouco depois de Satoshi Nakamoto sumir, né? Porque em determinado momento, Satoshi Nakamoto parou de publicar. Ele era muito ativo nos fóruns lá, discutindo criptografia e não sei o que lá, vários e-mails. Em determinado momento, ele parou, sumiu. E pouco depois, o Len Sassaman acabou falecendo, né? E ele tinha problemas, outros problemas, vários outros problemas, e aí não cabe a gente discutir isso daqui, mas, enfim, o ponto é, ele é um cara que tem tudo pra ser Satoshi Nakamoto, né? Ele era um americano, mas estava morando na Bélgica, e isso é importante porque quem escreveu o código do Bitcoin escreve com o inglês britânico, ou seja, pode ser... Esse é um outro ponto. Esse é um ponto pra não ser ele, né? Por isso que ele fala que pode ser o Adam Beck, por exemplo. O Adam Beck pode ser também. Mas, enfim, ele estava morando na Europa, então pode ser que o inglês dele estivesse mais aculturado pra Europa e coisa e tal, né? Tem algumas idiosicrasias, assim, que eles colocam na conta do Satoshi Nakamoto, né? Mas, enfim, pode ser realmente que seja o que seja o Sassaman. Se for ele, acho que ele está extremamente justo e coisa e tal. Mas, de novo, o que eu acho que vai acontecer com essa série da HBO? Eles vão dizer um monte de coisa de cada uma das pessoas e vão chegar à conclusão, vão dizer que a gente acha que é fulano, mas não tem uma bala de prata, não tem uma prova que seja ele, né? Dizer que a prova é porque ele morreu logo depois não quer dizer nada, pode ser por outro motivo, né? Enfim, tem outras pessoas que podem ser também, né? Eles falam aqui que tem a lista de aposta aqui, depois dele tem o Ralph Finney. O Ralph Finney também é falecido, então é outro motivo pra... Porque, para pra pensar, por que as pessoas que faleceram tem uma probabilidade alta de ser Satoshi, né? Satoshi, hoje em dia, ele ainda é dono da maior parte, uma grande parte dos bitcoins que foram minerados lá no início dessa coisa. O cara é bilionário, é trilionário. É muito difícil pra qualquer ser humano, por mais que seja um ideólogo, cara, extremamente ideológico, ele quer mesmo, muito pelo bem da humanidade e coisa e tal, mas caramba, bicho, de ter bilhões e bilhões de dólares que você pode usar pra comprar o que você quiser, é muito difícil alguém resistir a isso, né? E a verdade é que Satoshi Nakamoto tem resistido. Os valores estão parados lá. Uma maneira dele ter resistido é justamente ele ter morrido, né? Aí, realmente, se ele morreu por volta de 2011 ou 2013, como foi o caso do Ralph Finney, ainda o bitcoin estava no começo, eles já eram muito ricos nessa época, mas ainda estava no começo, não eram trilhardários como são agora, então, pode ser que seja isso realmente, né? O Adam Beck, por exemplo, é muito rico. O Adam Beck tem dinheiro pra caramba, meu amigo. Tem muita grana mesmo. Mas, ele pode ser Satoshi? Ele pode ser Satoshi. Eu sempre achei que o Adam Beck era o cara mais próximo de ser Satoshi de todos, né? Por quê? Porque ele é inglês. Lembra? O inglês que o Satoshi Nakamoto escrevia os e-mails era inglês britânico. O Adam Beck é britânico, né? Então, assim, São detalhezinhos que você tem que ligam, né? Mas o Adam Beck tá vivo hoje. E ele é muito rico, mas ele... É o que eu falo pra vocês, é muito difícil resistir à tentação de ser multilhardário, né? O Nick Zabo é outro que eles falam também, que é um cara também muito fechado, não fala com ninguém e coisa e tal. Enfim, esses são os quatro que eles colocam como os principais possíveis Satoshis, né? E aí, o que tá... As casas de aposta estão dizendo... Quem que o documentário da HBO vai identificar como Satoshi? Estão dizendo que vai ser o Len Sassaman. É muito merecido. Ele merece ser Satoshi, sem dúvida alguma. Não acho que ele seja Satoshi. Ele é americano. O Satoshi escrevia com inglês britânico. Então, não faz sentido isso pra mim. Mas, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que vai ser desse documentário aí. No mínimo, vai ser um documentário que vai trazer de volta o Bitcoin aí a conversa, mais gente discutindo sobre o Bitcoin. É sempre positivo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.